Foi enterrado hoje à tarde o corpo da mulher de 41 anos que morreu engasgada em Rio Preto. Este é o segundo caso semelhante registrado na cidade só esta semana. Luciana Dias da Silva, de 41 anos, morreu engasgada com um pedaço de carne. O acidente foi registrado na Vila Toninho, zona leste de Rio Preto. No velório, os familiares em choque não quiseram gravar entrevista. As irmãs de Luciana contaram a nossa reportagem que quando o acidente ocorreu, os pais dela tentaram fazer alguns procedimentos de socorro, mas não imaginavam que ela estava engasgada. Isso tudo enquanto eles chamavam o serviço de urgência. Mas quando o SAMU chegou, a mulher já estava morta. No boletim de ocorrência, o médico Drauzio Santineto informa que a causa da morte foi asfixia mecânica por um corpo estranho, o que levou à insuficiência respiratória. Agora um laudo vai ser feito pelo Instituto Médico Legal e deve sair em até 30 dias. E aqui em Rio Preto, este é o segundo caso nos últimos dias de morte por engasgo de alimento. Na semana passada, um menino de apenas 5 anos morreu depois de engasgar com um pedaço de salsicha.